Olá, pessoal! Aqui é a Grazi, e hoje eu vim contar um pouco pra vocês o que eu achei da leitura de A Menina do Lago Negro, do Alexandre José, publicado pela editora Chiado. O autor entrou em contato comigo, perguntando se eu queria ler e resenhar o livro dele. É um lançamento, ele escreveu esse livro agora, durante a pandemia, então eu achei bem interessante a premissa do livro, eu aceitei e não me enganei, gente, realmente é uma leitura muito, muito bacana. Mas, antes de contar pra vocês sobre o livro, né, o que eu achei da leitura, já deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se for novo aqui, se inscreva, se ainda não segue o Adoram Livro lá no Instagram, o arroba está aparecendo aqui pra você, e também tem um link lá no box de informação. Se for adquirir esse livro ou qualquer outro item no site da Amazon, o link de compra vai estar aqui no box de informação, e comprando por ele, vocês ajudam muito no crescimento do canal. O link para adquirir esse livro e também do Instagram do autor vão estar aqui no box de informação, tá? A Menina do Lago Negro é um mistério, né, contém aqui um mistério, contém romance, é um pouco ali de suspense também, e nós vamos conhecer aqui a história de Enzo. Enzo é um jovem, ele mora com a mãe dele, e tudo leva a crer que em Gramado, que é a cidade vizinha dele ali, vai nevar, sabe? Vai fazer tanto frio que vai acabar nevando. E ele nunca viu a neve, ele está bem empolgado, bem interessado em ver a neve, então ele junta com os amigos e parte pra Gramado, em uma pousada em Gramado. Ali, depois que eles chegam e tudo mais, no dia seguinte, eles decidem, então, patinar no Lago Negro, que é um dos lagos mais conhecidos ali de Gramado, é um lago lindo, gente, eu pesquisei, eu não conhecia, eu pesquisei e realmente é um lago maravilhoso, é um lago muito, muito lindo. Se vocês puderem pesquisar aí, pesquisem porque é muito bonito mesmo. Então, eles decidem patinar nesse lago porque ele está congelado, então, está perfeito, sabe? Me parece que estão no Brasil. E eles acabam indo patinar, então, Enzo acaba se afastando um pouco ali dos amigos e quando ele se afasta um pouco pra, né, dar mais uma volta ali, ele acaba, então, enxergando ali no fundo do lago uma moça. No fundo desse lago congelado, ele vê uma moça. Ele se desespera, ele começa a gritar, a pedir socorro, a pedir ajuda, porque tem uma moça ali no fundo do lago congelado, alguém precisa ajudar correndo. Aí chama a ambulância e tudo mais, todo mundo corre pra vir ajudar. E quando a ambulância tira ela ali de dentro do lago, ela está sem batimentos, ela está realmente sem... parece que está sem vida. E o Enzo fica muito comovido com isso, além de ser uma moça linda, uma moça loura, parece uma bailarina russa, ele até comenta isso. E ele, então, decide acompanhar tudo, sabe? Ele quer saber se ela está bem, se ela está viva ainda, como ela está. Então, ele segue pra ambulância com ela, pro hospital. Chegando lá, então, os médicos internam correndo, fazem todo o tratamento ali preciso, né, nesses casos. E, por incrível que pareça, essa moça ainda está viva. Ela ainda tem ali indícios de vida, né, do cérebro e tudo mais. Então, eles fazem todo o tratamento. Ela fica muito tempo internada. E, por um milagre, ela sai dali, desse hospital, apenas com amnésia. Ela não se lembra de nada, ela não se recorda de nada da vida dela. Absolutamente nada. Mas ela está bem fisicamente, ela está bem de vida, de saúde. Toda a polícia é envolvida nisso. A detetive, entra a detetive Isadora, que toma a frente ali do caso. Ela quer saber o que aconteceu com essa jovem. Por que ela foi parar no fundo de um lago, sabe? Nas costas dela tem uma marca, parecendo dois furos de agulha. O que será que aconteceu com ela? Alguém tentou matá-la. Ela caiu ali nos pedalinhos do lago, né? Porque, no caso ali, quando o lago não estava congelado, tem uns pedalinhos. E é onde que reúne muitos turistas, muitas pessoas da cidade também. Então, a detetive fica atrás disso. O que aconteceu? Pensamos, quem é essa moça? Nem ela sabe quem ela é. Então, a detetive fica por conta de investigar esse caso. E Enzo, então, acaba se solidarizando também. Ele também quer muito saber quem é essa moça. Porque ele está encantado com a beleza dela. Ficou encantado com ela. E ele quer ajudar. Então, ele acaba acolhendo essa moça na casa dele, junto com a mãe dele. E eles dão o nome pra ela de Natasha. Porque ele acha que ela se parece com uma bailarina russa. E ali, eles criam uma amizade. Ela é super gente boa, super educada. Ela começa a aprender as coisas com a mãe do Enzo, até. E o Enzo, cada dia a mais, mais encantado pela beleza dela. Pelo carisma dela, por tudo nela. Então, ele acaba se afeiçoando muito a Natasha. E aí, nós vamos ter toda essa trama, gente. Toda essa trama policial. Toda essa trama cheia de mistérios. Porque a gente também quer saber quem é essa moça. O que ela está fazendo ali. O que aconteceu pra ela ter ido parar no fundo desse lago congelado. Como ela conseguiu sair dali, assim, com vida, sabe? Sem nenhuma sequela. O que tem a ver, sabe? E ela realmente, ela estava envolvida com alguns russos. O que esses russos tem a ver, sabe? Será que ela é uma espiã russa? Será que tem alguma coisa aí a ver com dimensões internacionais? Então, é um livro cheio de mistério. É um livro que envolve bastante aí toda essa trama aí sobre russos. Sobre a CIA. Sobre FBI. E aí, é um livro que te instiga muito. É um livro que você não quer parar de ler. Tanto que eu li ele em dois dias. E tem 283 páginas. Super, super tranquilo de ler. É uma leitura super rápida. É uma leitura bem dinâmica. Fora que a letra é super confortável, sabe? A diagramação está perfeita nesse livro, sabe? A textura dele também é boa. São páginas amareladas. Então, assim, não tem uma coisa ruim aqui no livro que você não consiga ler ele super rápido. Eu me apaixonei pelo Enzo. Ele é um cara incrível, incrível mesmo. Eu me apaixonei muito por ele. Descobrindo, então, toda a trama que está por trás da vida de Natasha, sabe? Eu me encantei muito por essa garota. Por tudo, gente. O Enzo, a mãe dele e a Natasha formam, assim, um trio maravilhoso. Então, se você ainda não leu, dê uma chance para A Garota do Lago Negro, gente. Porque é uma leitura incrível. É uma leitura que eu gostei bastante. E que eu estou indicando aqui para vocês de coração. Porque, realmente, é um livro bom. Por ser a primeira experiência, então, do Alexandre, está de parabéns. Porque foi uma leitura bem bacana. Ele escreveu super, super bem essa trama aqui. E eu recomendo para vocês, de verdade. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se formando aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.